Especialista, eu não tenho nenhum ensino médio completo, já não tenho especialista de tomar no c**o Vai fumar uma coisa rapaz Vou, vou fazer uma coisa Não, não, me tira Ai, ai, rapaz Peguei o melhor com o Oscar aí Tem o melhor do Brasil Vai postar ele, você deu no 4x1 Nego, pega e lança o seu próprio vídeo Se manifestou já, ó Se manifestou, viu? Usador entrou seu canal Eu vou correr agora Eu dei tiro nele já O que que tá na cara aqui que não tá mutado é mais, hein Só tá mutado o microfone Não, mano, como é que é o nome dele? Espeço o nome dele Alphox Alphox Que moderador Não faz nada, eu vou tentar logar Uma festinha Ooooooo Alphox 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 Alphox